O que é você? Eu sou o Batman O Batman favorito Eu fiz uma enquete Pra decidir qual Batman Eu ia fazer no Desafio Craft E caiu aí O Batman do Michael Keaton E compartilho com seus amigos Enfim Vamos lá Quando eu fiz o Desafio Craft Personagens de Filme, Seriado, Telenovela Me indicaram muita coisa Muita coisa mesmo De tudo Foi um desafio bem amplo Porque aborda aí várias coisas Eu queria dar uma enxugadinha aí Porque antes tinha o Desafio Novela Seriado E tinha o Desafio Filme Eu juntei os dois nesse mês E me indicaram Quatro pessoas me indicaram o Batman Eu não sabia qual Batman cada um tinha indicado E como eu faço sorteio pelo sorteador Vocês veem aí nos shorts que eu coloco Então não dá pra saber qual o Batman De quem que caiu Não sei se eu colocasse o nominho na frente Mas isso é algo que eu não vou fazer Então Eu peguei e fiz essa enquete Pra decidir qual Batman vocês Iriam preferir Eu achei Sinceramente Que caiu Christian Bale Porque acho que é o Batman que mais Que essa geração mais nova assim Mais viveu e tal Eu confesso que eu assisti os filmes Mas muito pouco E o filme do Petson Que é o mais recente filme do Batman Também Você não gostou Enfim Agora o Batman do Tim Burton Que foi o que a maioria votou Acho que teve 10 votos É um dos meus Batmans favoritos Fora lá Tirando aí o do Adam West Que é muito divertido Tudo O Batman do Tim Burton Ele Ele tem Bom Não sei se vocês já assistiram Filmes do Tim Burton Espero que sim Ele tem todo esse visual É Um visual Dark Chique Podemos dizer assim Pelo Vocês podem ver no Edward's Mão de Tesoura Ou no Beetlejuice Que É Ter esse visual É bem característico do Tim Burton Esse visual né Então Ele fez aquela Gotham City Como a Gotham City deve ser né Parece que lá nunca é dia É É É muito legal Como ele Montou toda a cidade né Aquela cidade É mais teatral né Eu achei que Como ele fez isso Ficou muito legal E É A escalação do Michael Keaton É Foi por Porque o diretor quis né Obviamente Mas o Michael Keaton Tava desacreditado Por papel Porque ele tava fazendo Muito filme de comédia Na época Então Pô Como Um cara Que tá fazendo filme de comédia Vai interpretar Esse personagem Trevoso Esse personagem Que põe medo Então É Ele foi escalado Meio desacreditado E O Tim Burton Na verdade Só teve carta branca Pra fazer o Batman Depois que o Beetlejuice Foi um sucesso né Beetlejuice Foi um sucesso Em 88 E o Tim Burton Lançou o Batman Em 89 E depois né Mais um Batman O Batman Returns Que também é com o Michael Keaton A gente vai falar de cada um dos filmes Já já E Pra esse filme O Batman De 89 É Foi escalado Jack Nicholson Pra fazer o Coringa É Pela Pelos filmes do Jack Nicholson Que eu via Na época E tal Ele tinha um ar mais sério né Ele fez o Iluminado Pelo amor de Deus E Com aquela pegada É Série A rude né Tipo Eu acho que foi na contramão aí Do Michael Keaton Mas enfim É Ele pegou e foi Fazer a comédia né O Coringa é comédia né Acho que no filme Nem se chama Coringa Acho que ele se chama Jack Niper Alguma coisa assim E ele E esse filme Tem muito Das HQs Do Alan Moore Do Ai eu esqueci o nome do outro agora Mas também é Famoso das HQs Ele tem Ele tem uma pegada bem É A história dele Ele foi inspirado Nessas HQs E O Batman mesmo Ele demora Para aparecer no No filme E tal É A origem dele é contada Bem rapidamente Que Se você vive em outro planeta E não sabe A origem do Batman E nem assistir O Batman e Superman Aquele fiasco Para saber um pouco Aí sobre a origem do Batman O Batman O Batman era uma criança E Não era Batman O Bruce Wayne O Bruce Wayne Era uma criança E foi ao teatro Ou ao cinema Com seus pais Depende aí da versão Que você pegar E A A mãe Dele E o pai São mortos Num assalto Né E a criança Deixada viva Né Talvez o assaltante Tenha um pouco de piedade Ou não Deixar a criança viva E aí O Bruce Wayne Como sendo Muito rico Muito rico mesmo Ele decide aí Se vingar Né Então ele treina Ele usa Equipamentos Tecnológicos O Batmóvel É sempre um show A parte Nos filmes do Batman Não importa O filme do Batman Todo mundo fica Naquela expectativa De ver o Batmóvel E O Batmóvel Do filme Do Tim Burton Ele é um dos mais Icônicos É Quando você pensa Em Batmóvel Vai vir aquele Batmóvel Do filme Do Tim Burton Na sua cabeça Por mais que eu goste Muito do Batmóvel Da série de 60 O do Tim Burton É o que fica na memória Que tem aquele fogo Saindo Completamente desnecessário Mas tem um fogo Atrás Tem uma turbina Então Quando você pensa Em Batmóvel É esse que vem A sua cabeça Pode apostar E Então Ele reúne lá Os recursos dele Faz lá Alguns treinamentos Nesse filme Que não é mostrado E tal Não fala onde Ele treinou Não fala como Mas enfim Aí ele Pega e sai Pela cidade Combatendo crime Prendendo criminosos Até que começa Topar com maníacos Como Coringa O Charada A Era Venenosa E até a Mulher Gato Em certa medida É muito engraçado Que Gotham City Parece concentrar Todos É Os seres Mais lunáticos Do planeta Estão em Gotham City Pra lascar A vida do Batman Porque Gente É muita pessoa Com distúrbio Num lugar Só que fica Poderosa Daí Você fala Ah mas tem o Homem-Aranha Lá Que Tudo gira em torno Da Oscorp Também É um Assim Mas Os inimigos do Homem-Aranha Eles tem uma motivação Mais De poder De De riqueza Agora Agora os do Batman Não Tem um É um É um É um Alucinações Doidas Assim né Tipo A Era Venenosa Quer Que Acabar com os humanos E que o planeta Seja tomado por plantas O Mr. Freeze Quer que Ele quer descongelar a esposa Alguma coisa Ele quer Que Encontrar a cura Para a esposa Que está congelado Mas ele não se importaria Em congelar o planeta inteiro Então É É nessa vibe né O Coringa Ele até É Ele quer conseguir dinheiro Tal né O Pinguim É um gangster né Ele Aí ele é um mafioso Tal O Coringa Ele até quer conseguir aí Algum dinheiro né Mas Eu acho que essa não é A motivação principal dele A motivação principal dele É atazanar a vida Dos outros mesmo Então Se Se você acha Que a motivação do Coringa É realmente Só atazanar Não quer saber de dinheiro Não quer saber de nada Deixa aqui nos comentários Porque Eu não consigo entender A motivação dessa personagem Que não seja É Botar o terror Em Gotham City E até ser Preso pelo Batman Para ir para o Asilo Arkham Mas enfim Jack Nicholson fez muito bem esse papel É Surpreendeu muito né Porque você não espera Que Jack Nicholson Que fez o Iluminado Vai ter essa veia cômica Vai ter essa veia burlesca De fazer um Coringa afetado E ele conseguiu É muito bom Deve estar disponível em algum lugar Assiste que esse filme é muito bom Então Tem aquele negócio de Ela é Se não me engano É repórteres Tem O Coringa Sequestra ela Tem umas cenas Tem umas cenas bem tensas Entre ela e o Coringa O Coringa Sediando a A menina E O Batman O Bruce Wayne Tem uma relação com ela Ela tem uma relação com o Batman E tal Aí depois ela descobre que São a mesma pessoa no final E O Alfred desse filme Também é Espetacular A imagem que eu tenho de Alfred É o Alfred desse filme Aquele senhorzinho Simpático Gentil E que está pronto Para ajudar sempre É bem É Não que eu não goste Dos outros Alfreds Mas esse é Ó Perfeito E O filme fez muito sucesso Na época E fizeram O segundo É uma Não é uma continuação Não é um filme dois Aí É uma continuação Porque a Kimber Não aparece Enfim É Na continuação O O Batman Ele demora muito Para aparecer no filme Você vai assistir no filme Você não percebe Que o Batman Não apareceu O filme Contra a origem Do Coringa Do Coringa não Desculpa Do Pinguim E Da Mulher Gato Então Tem um dos meus atores Favoritos No filme É Christopher Walken Que ele é o verdadeiro vilão Você não espera Você espera que a Mulher Gato Ou que o Pinguim Seja um vilão do filme Não O vilão do filme É o Christopher Walken Um empresário Então É O Christopher Walken Ele é um empresário E tal E ele quer Entrar para a política Tudo E o Pinguim Era uma criança deformada Uma criança com Aí Algumas anomalias E tal E ele foi Descartado Pela família Ele foi jogado Num rio Num riozinho Num córrego Na verdade É que Colocaram ele num cesto E jogaram ele no córrego E aí Ele vai parar Num parque De diversões Abandonados Meio que um zoológico Abandonado E ele é adotado Por pinguins É Essa é a origem É bem trevosa Essa origem É muito legal E lá Ele não aprende A falar direito Ele Ele tem uns trejeitos Aí De animal Tudo Mas Ele consegue Aí Criar uma gangue Com a gangue Dos palhaços Que eu achei Até que era o Coríntia Que tinha voltado Quando iniciou o filme Mas não Era o pinguim Com a gangue Dos palhaços E aí Ele Ele começa A cometer uns Crimes Ele acaba Com o natal Da cidade Mandando a gangue Dele atacar O evento de natal E O Batman Impede A gangue E tal Enfim E Esse empresário Eu não vou lembrar O nome dele agora Mas é o Christopher Walken Ele Meio que chama O pinguim E fala que o pinguim É um injustiçado Que o pinguim Sofreu durante Anos E tal Ele coloca aí O pinguim Tinha virado Um vilão Ele coloca o pinguim Como um injustiçado Como a vítima Da sociedade E aí Ele lança o pinguim Como prefeito Candidato a prefeito E O pinguim Vai atrás Da origem dele Descobre que é rico O Oswald Copperford Enfim Nesse inteirinho Tem a Selena Que é Tipo uma secretária Uma assistente pessoal Do Christopher Walken E ele Humilha ela Por ela ser mulher Humilha ela Por ela Estar Num cargo Abaixo Então Ela sofre É Como fala Esqueci agora Mas eu vou lembrar Até o final do vídeo Ela sofre várias coisas E ela esquece De colocar o discurso dele Nesse evento de Natal E ele pega E fica bravo Com ela Ela tem uma ideia Legal Assim Que eles querem fazer Uma fonte de energia Renovável Para a Arca Ela tem uma ideia bacana Ele pega Humilha ela E quando ele volta Ela está lá esperando Pedindo desculpa A tudo Ele fica Muito bravo Com ela E Joga ela Da janela Né E Ela tem uma relação Muito Muito carinhosa Muito de dependência Com o gato Né Ela é sozinha E tal Ela tem um gatinho Aí Que tem uma É bem dependente Dela E ela dele Então Eu não sei Se é esse gato Ou algum Ou outros gatos Assim Mas se reúne Um monte de gatos Começa a lamber As feridas Começa A lamber A boca dela E A Michelle Pfeiffer Que faz a Selena Ela volta aí Ela volta confiante Ela nem Ela nem ganha Super poder nenhum Ela só volta confiante Ela volta sensual Assim Né Ela volta andando Devagar Como um gato E o que ela quer É se vingar Do Christopher Walken E o Batman É Tem aquele lado Da justiça Tudo Né Então Ele não Prende os vilões Não matam os vilões Então o Batman Fica aí nessa Ele protege Em certa medida O Christopher Walken Da mulher gato E eles acabam aí Meio que se apaixonando Né Tipo os dois Mascarados Tudo E Depois eles se encontram Com o Bruce Wayne E Selene E se apaixonam Tudo mais Pô Cadê a Kim Basinger Ela Simplesmente Foi embora Ela Não sei No começo do filme Já fala assim Que o Alfred fez mal E mostrou a Bate de Caverna Pra ela E ela só Se mandou Então É Pra Introduzir aí A mulher gato Na história Que é a Michelle Pfeiffer Que também Estava fazendo Muito sucesso Na época Né E Eles tiraram Aí a Kim Basinger E colocaram A Michelle Pfeiffer Né E É O desfecho Do Do filme Ele é pessimista De certa forma Ele é triste É um desfecho De filme de super-herói Muito triste Pelos vilões Né E o Batman Termina de uma forma Amargurada Tudo Né E ainda assim Combatendo o crime É um filme bem legal Como vocês podem ver Pelo que eu falei Eu gosto muito mais Do segundo Do que do primeiro Os filmes do Do Batman Em geral Eles seguem Uma tradição Né De colocar um ator É Famoso Né Que tá fazendo sucesso É Que tá no hype Pra fazer aí Vilões Né Atores consagrados Isso aí a gente tem Desde o seriado Dos anos 60 Quando o George Romero Fazer o Coringa Você não espera Que aquele ator sério De teatro Vai fazer o Coringa E ele pega E Tá lá fazendo O Coringa Daí Quem não sabia Na época Quem era Jack Nicholson Ou o Danny DeVito Que fez o Pinguim Ou a Michelle Pfeiffer Né Eu acho que aí O de menos sucesso Ainda era o Michael Keaton Né E aí segue Né Depois teve É Deixa eu ver O Val Kilmer Né Que enfrentou O Charada Que era o Tommy Lee Jones E Não O Charada Era o Jim Carrey Que também tava fazendo Muito, muito sucesso Na época Né E o Tommy Lee Jones Ele fazia o Duas Caras Depois o George Clooney Enfrentou aí A Era Venenosa Que era uma Thurman E o Mr. Fritz Que era Só o Arnold Schwarzenegger Né O astro De filme de ação Quem não sabe Quem é E quem sabe Escrever o nome dele Enfim É E aí seguiu Né Os filmes do Batman Seguiram por esse caminho Quando chegou O Batman Do Christian Bale Eu não sei Quem é O ator Do Charada Né Não é um ator Lá muito expressivo Mas É No segundo filme Já teve aí O Heath Ledger Como Coringa Né Sabe quem é Né Fazer Umas comédias bacanas Tava no hype Também Né Ele fazia vários Tipos de filme E ele É Fez o Coringa Magistralmente Apesar de eu preferir O Coringa do Jack Nicholson Né Mas isso também É Eu acho que é um lado Mais apego emocional Da minha parte Né Mas ele fez um ótimo Coringa Né E Depois veio a Anne Hathaway De Mulher Gato E Por fim E o Ai Como é o nome O Ai O Tom Hardy Como O Bane Né E tem o Bane No filme do Batman Antigo Né Ele é tipo Uma cria da Era Venenosa Né Um Bane Bombadão Assim Né Cheio de uns tubos Aí É Eu acho que o Bane Tá mais Bem caracterizado Nesse filme aí Do George Clooney Se eu não me engano E Bom Depois teve o filme aí Do Robert Pattinson Que Não teve nenhum vilão Famoso Né Enfim Né Não era nenhum famoso Eu não sei O ator faz O Charada Minha esposa conhece Minha esposa fala bastante dele É Não deve ser Não deve ser do hype Assim né Mas deve ser famoso E a Zoe Kravitz Fez A Mulher Gato Né É Fez muito bem o papel Diga-se de passagem Robert Pattinson Também fez um bom Batman Se caísse ele aqui Pra eu fazer de Kravitz Também não ia ficar chateado não Viu Eu acho que seria aí É Algo bacana E Bom Séries animadas Tudo Meu filho assistiu um monte Meu filho é Fã do Batman Ele Tava numa fase Bem Batman Antes Tudo tinha que ser do Batman A roupa tinha que ser do Batman Tudo Eu me lembro Que eu Quando era Criança Também Gostava muito do Batman Eu tinha E ver o carrinho Do Batmóvel Do filme do Tim Burton Né Meu irmão ganhou um também E Eu gostava Bastante do Batman Pela personagem Pelo filme Pelo seriado Tudo Mas não Sem me aprofundar muito Na história do Batman Quando eu me aprofundo muito Na história do Batman Eu percebo que eu não gosto do Batman E que eu gosto mesmo Dos vilões do Batman Talvez tenha essa veia aí Mestre de RPG Né Que Tem que Criar uns vilões bacanas Tal E os vilões do Batman São muito Muito legais E Recentemente Eu li uma HQ do Batman É Que ele se une com Uma garotinha Com superpoderes Pra fazer uma missão Gente Eu li Eu li completamente Esparçado Tudo Mas Foi legal Foi um Tava um arco legal Né É isso pessoal Espero ter cumprido Aí o desafio Se você gostou Deixe nos comentários Curta o vídeo Compartilhe com seus amigos Até o próximo Um beijo Mua Tava um 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 Tava um